E aí galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo aí. Hoje eu vou desentortar o cárter de um palho. Um palhozinho aí que o cliente mandou trazer aqui pra fazer uma revisãozinha nele meio completa. Tá meio zoadinho, né? Não tava funcionando. Daí agora vamos... O cárter já tá amassado. Agora eu tirei o cárter pra desentortar. A vareta do óleo dele também acabou encostando no virabriguinho. Olha só como que ficou o estado da vareta do óleo, né? Tinha duas varetas do óleo virado em cabelo ali dentro. E agora eu já tirei ele e lavei. E agora vamos tirar esse amassado aqui. Pra isso nós vamos ter que cortar aqui, né? Com a lixadeira um pouco. Pra nós poder ter acesso aqui pra dentro pra desentortar. E aí a parte que tava amassada, né? Não fica 100% desamassada, né? Mas... Não tem perigo de ficar pegando no virabriguinho, né? Então agora eu vou montar o cárter, né? E aí, como eu tava falando, né? Eu acho que fazer um monte de coisa, né? Eu vou ter que trocar as velas dele. Eu já até tirei aqui, né? Quebrou, né? Umas velas... Uns pedaços, né? Dessa ponta aqui, ó. Quebrou lá dentro, né? E aí, lá no fundo, deu o maior trabalho pra mim tirar ele dela. Todas elas, é... Lá no fundo, né? Agora já consegui tirar, ó. Daqui um pouco daí é só... A gente tá colocando as velas novas, né? Colocar o cárter, ó. Colocar as velas novas. Vou ter que trocar essa vareta do óleo também, né? E aí, por... Vocês viram o jeito que ficou, né? Dentro do cárter, né? As varetas. Agora eu ajeitei essa provisória, né? Falei com... Ah, eu sou o mestre das gambiadas. Falei com o proprietário, né? E... Que dava pra inventar, uma improvisada, né? Porque o que acontece, esse motor ali, ele... Tá sem um caninho, né? Que vai lá dentro, aqui. No caso, essa vareta do óleo, ela vai por dentro do caninho. E esse caninho, tá sem, né? Ele já vem no bloco do motor. Provavelmente que... Alguém, né? Quebrou, né? Na hora que foi lidar, né? O dia que fizeram, de certa forma, ele acabaram quebrando, né? De certa, bateram, né? Entortou, tentaram desentortar e quebrou. E agora... Não aguenta a vareta, né? Achei... Achei duas varetas, né? Dentro do cárter, né? Que... Aí coloca assim, né? Dela, por exemplo, aqui é o virabrequim, né? E ela fica aqui, do lado. E o virabrequim começa a trabalhar com a hora e ela começa a bater, assim, né? E começa a se desfiar, se desfiar e até que enrola no virabrequim, né? E o virabrequim puxa pra baixo. Vou mostrar aí embaixo, né? Do carro, pra vocês... Qual caninho, né? Que eu tava falando, né? Que vai... Que a vareta vai por dentro. Vou mostrar pra vocês ali. Hoje o dia tá bem, chuvou. Aqui na nossa região, aqui, né? Não dá pra ver qual é o abençoadinho, mas... Por exemplo, aqui é um cano, né? Que não é... Esse aqui é o retorno do óleo, né? E é esse caninho aqui, ó. Se você olhar bem... É prontinho aqui, né? Pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá? Manificado. Essa pontinha aqui, ó. Que tá bem na ponta da chave. Ali que ele sai, né? Aqui vem a vareta, né? Daí como virabrequim, ó. É fodinho aqui, ele acaba pegando, né? A vareta começa a trabalhar assim, vai descendo até aqui. Até que ela vira um cabelo, né? Porque ela é tipo espia, assim, né? De embriagem, né? A vareta. Daquelas de aço, né? De perfil, né? E é por isso que ela acaba se desfiando, né? Ela chega a estar liso. Vou virar a brilhinha aqui, onde tanto ela esfregava, ó. Quando arrebentava, né? Os pedaços. Olha a diferença desse. A parte de uma limpada, né? Agora, pra colocar o caito, né? Agora, vamos colocar o caito, né? Agora, vamos colocar o caito, colocar o óleo, aí. Colocar combustível, colocar as velas novas. E vamos tentar dar partida, né? Faz muito tempo que ele tá parado, né? Daí, vamos ver se ele vai reagir. A turma da tirar, ó, as pinças de freio aqui, ó. Olha só como é que tá. Tá isso aqui que o negócio aqui. Tá só o caninho aqui, ó. Vamos ter que comprar, né? E atrás, né, de comprar essa peça, né? Que vai fixada aqui, né? Que é a pinça, né? Que vai as pastilhas do freio. Chega a estar enferrujado, ó. E serve pra muito tempo que não é usado, né? Olha a diferença dessa roda que tá sem. E essa roda que tem, ó. Olha ali, gente. Olha lá, ó. Essa peça que não é que eu compro, ó. Tá pegando freio só numa roda. Esse carro era do sítio, né, Dê? Mas fomos buscar lá, sim, mas... Trouxemos arrastado, né? Com o meu automóvel, hein? Mas olha, é incrível de ver. Pegava freio só numa roda e muito pouco ainda. Aí vamos fazer uma revisão nos freios também, né? Pra ficar chique no último, né? Pro cliente andar tranquilo, sem ter medo. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E daí agora eu vou Mostrar pra vocês o funcionamento dessa Sempre testo antes de montar Tudo certinho Aqui o bichão vai tá Morfendo com água Eu testo com água Vou colocar um pouquinho mais de água ali Pra mostrar pra vocês melhor Olha só galera Tem uma vasinha um pouco maior Com mais água Só pra fazer uma demonstração pra vocês Como que é o funcionamento Da bicha Opa Senão vai me molhar Ela aqui E agora assim Olha só Opa, desengatou O cabo meu Que eu vou ter O objetivo que eu vou mostrar Agora vai Olha só a vazão que tá Tá bom O cargo já joga fora um pouco a sujeira Que tá trancando Muito tempo parado Me deu a vontade Me jala E esse barulhinho Tá trancando 100% boa Deixar jogar toda essa água assim Olha Coloquei mais menos 4 litros de água E já secou tudo A gente está dando trabalho Quando tentou fazer combustível na ponta Por isso que não é bom Andar sempre na reserva Porque se ela precisa Está toda sobemesa Ele está só uma pontinha assim Pegando no combustível E assim ela acaba aquecendo Até o combustível você ver Ela estava queimando Não é o combustível Não é o combustível Não é o combustível Ele está sempre com Meio tanque Mais ou menos Olha Só do grifo Agora vamos montar de novo E torrar o palo com os outros Show de bolinha Coisa boa Dizendo Dizendo Esfora Seja Fã Dizendo O então galera agora vamos bater a partida né e vamos ver como é que ela vai reagir né 90% ficou bom né porque era a bomba mesmo que tinha dado problema né então agora vamos funcionar aqui olha a bomba agitando certinho agora vamos dar a partida olha só que maravilha então é isso aí então agora agora tarde é só eu ir atrás né do freio né das pinças de freio né que tá sem eu vou ir na um amigo meu aí no ferro velho ver se eu consigo encontrar ali se não encontrar usada né como o meu cliente falou que podia colocar usada né sem encontrar daí eu vou ter que comprar nova né e vai ser meio uma cara nova né tomara que encontre usadinha né então é isso aí eu vou mostrar o funcionamento só na frente né vocês só ia certinho só tem a luz do freio de mão no painel acendendo aí ó só nem um pouco a gente ficou zerado nem um pouco a gente ficou zerado olha aí ó nem apagar não vai apagar mais olha quanta gente aqui nós mexe com as coisas Pegar minha chavinha de peça Olha aqui Que belezinha Estamos chegando Chegou mais um ajudante Está escaneando Estamos escaneando Eu sou Gilberto da muleta Toma aí Vamos misturar É só Mais um serviço Concluído Só quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam Até nesse momento Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva E já deixa o like Comenta e compartilha se for possível Para dar aquela força para mim Então, estamos juntos E até o próximo vídeo